Alô, Cauchada de Nova Petrópolis e Região. O TTG Caldelhos da Serra promove fandango de formatura no dia 8 de junho com nada mais e nada menos que o Che Guri na Sociedade Alegria de Fazenda Pirajá Nova Petrópolis com churrasco servido na mesa, iniciando às 20 horas e logo após formatura do curso de danças cauchescas e em seguida Che Guri tocando a cauchada pra dançar. Não percam! E seu sucesso iniciando hoje vai ter lá em casa uma costela gaúcha bem temperada. Hoje vai ter lá em casa costela gaúcha bem temperada. Então não percam! Tchau! 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 Tchau!